Miguel Catrago que é o atual cunhado do presidente Exato Sim É para aquele Eu sem saber que estou a ser usada Estamos a chegar ali Aquilo, vídeos, frações de minutos Angola toda já sabe, escândalo Anete na rara procurada E tipo, aquilo foi tudo muito bem Uma estratégia bem feita Foi uma união de cobras Está a entender Desde os de cima Uma conspiração Uma conspiração Um golpe de estado Porque o Miguel Catrago devia ser nomeado Como ministro das finanças Porque ele é bem inteligente Em coisas estatísticas, números Essa coisa toda, Miguel é barra O Miguel era o que assumia o pato do ministério das finanças Ele é o truta que estudou Lá nas cubas e não sei o que, dos números E ele estava para ser impulsado Como ministro das finanças Sobatices Sobatices Mas tu estás a falar De um jogo muito maior Ou seja, tipo Game Homem, estás a brincar Ou o que? Game You know what it is? Game, jogos Epá, isso aqui não pode ir Epá Vamos fazer Aquela como tem olho no dinheiro Mulata inocente Epá Epá Eu também ali naquela sobatice Eu disse Epá, eu não vou estar na comarca Por causa desse conflito Do quengas De sobatices De choboteiras De reiras De finanças Eu não sei o que Eu nem quero saber Vou para o Congo Vou para a França Vou para a França Tu saíste do país naquela altura Depois Eu saí do país um mês depois Vou para a fronteira do lufo Atravesso a fronteira Às meia-noite Tudo ali Com guardas e o caralho Chobotices Vou para o outro lado Instalo-me lá no meu apartamento Eu disse Eu não vou viver aqui no Congo Eu não vou ficar aqui no Congo Bebê Bebê Vê lá muito bem Onde é que eu vou ficar Eu não vou ficar aqui no Congo Neste apartamento De meia tigela De victoire De não sei o que Da chobotices Aqui com muita fumba Muito aqui Quando eu preciso esparer É certo Eu preciso ir para a barriga Mas você está tranquila Quem? Quem é que te ajudou A fazer esse processo? Ou não vamos aqui Estar citar Não vamos cumprimentar Pessoas que São minhas Não, está tranquilo Eu tenho que perguntar Tu tens o direito De não responder Mas tudo vai Ah, ok Epa O Cota Epa Tem que ver Eu vou voltar Pinto o cabelo loiro Vou para a embaixada portuguesa Tiro o visto Tudo da chobotice Seis dias O visto está na mão Zero hora Para embarcar Guardas aí Ah, o nome está no sistema Não está barrada No sistema Não, ligações Está no sistema O nome é qual? Não, não está Está bem Então vai com uma Com uma patrulha Eu a viajar Vou para Lisboa Só quando eu chego para Lisboa Eu disse Eu não vou viver numa cidade Que todo mundo Está me vendo o telefone Eu só fui para o Doxi Uma vez O Mi O Doxi Nete Nem você que está De procurar E no anda Mimam Nete Mimam Você vai presa A Interpol Eu estou vendo As putas Que estão a me falar aquilo Mas você mesmo Não era minha amiga Da putice Mimam Você nem era minha amiga De me prestar peruca Minha amiga De pedir coisa Bolea Mimam Você vai Eu disse Aqui eu não vivo Vou para a França França Aí eu disse Aqui eu não vou viver Também como Neto Na rara Apaguei o meu Facebook Apaguei a minha história Dei um pausa Chamei a minha irmã gêmea Anissa Uma nova personalidade Chamei a Anissa Anissa Eu disse Aqui na França Vou para o Sul da França Fui para o Sul da França Como Anissa Agarro um sugar daddy De 92 ou 82 anos Que já me entesava Aquilo era só Fazer 82 anos 92 ou 82 Não estou bem segura Mas eu estava nessas idades De morrer Então Ele falava Amor Eu só quero ver os teus peitos Quero fazer fotos E não sei o que E ficamos Eu vou lá para os hospitais Ou vou lá para até com as trabalhadoras E não sei o que E ela me acompanhava Todo mundo só ficava Ver o casal da menina Com o velhote Eba Mas foi o momento que eu vivi Que eu tive que criar Um bom hospital Ela era uma 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 Obrigado.